E aí, galerinha do YouTube, suave na nave, que linda pra onde é o maior joguinho, trazendo mais um vídeo de GTA 5 online pro canal, galera. E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar aí pra vocês como entrar na casa do madraso, mano. É isso mesmo. É aquele mesmo esquema lá de entrar na parede e tal, mas pra isso você vai precisar de moto, vai precisar de ter uma motoco aí, ou que tá roubada, sei lá, tanto faz. E vocês vão ter que fazer o seguinte, ó. Antes, eu vou mandar um salve aí pro Wendel pra fazer esse vídeo aí comigo hoje de novo, porque ele é o único cara que pode me ajudar, que tá no mal-perdedor junto comigo, porque a gente apronta pra caralho e aí fica nessa mesa, não pode jogar com ninguém e é foda, beleza? Fala aí, fala aí, Wendel. Vai, curi. Vai, vamos lá explicar como é que é o bagulho. Aí, galera, ó, pegou a motoca. Aqui, ó, vocês vão vir nessa localização aqui, pessoal, que eu tô mostrando pra vocês, ó. Aqui, ó, nesse pontinho aqui, onde tem esse negocinho aqui, só de olhar assim que vocês já vão ver. A gente tá numa sessão, é, pública, então, se der merda, vai dar merda e aí fodeu, né? Vamos tentar explicar pra vocês antes que alguém chega aí abacalhando a gente. Aí, galera, ó, primeiro, vocês vão ter que subir numa casa que não é do Madraza, que, no caso, é essa casa aqui, ó. Calma aí, como eu consegui subir, vou tentar mais uma vez. Você tenta rampar ali, que você vai, é, ó, vai cair ali em cima, igual o Wendel lá. Vamos ver. Eita, ó, sim. Calma aí, galera. Vamos lá, mais uma vez. Uh, tá difícil, hein, mano. Mas, mas eu vou tentar tirar. Aí, bora, foi, até que enfim. Aí, galera, ó, vocês vão chegar aqui e vai ter que pegar bastante velocidade. O Wendel é da peixe cagada aqui, ó. Pega bem velocidade mesmo. E aí, você vai cair lá em cima da casa do Madraza, galera. Caindo aqui na casa dele, vocês vão vir nessa viradinha aqui. Calma aí, deixa eu ver. Não, não é aqui, não. Vocês vão vir aqui, galera, ó. Nesse local e vai cair. Uh, não, 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 não. Não! Não! Galera, minha moto ficou lá. Mas agora vai ser mais fácil. Então, pra lá atrás eu vou dar um cortinho e já volto. Demorou? Fui! Aí, galera. O Wendel já me deixou aqui em cima da casa do Madraza de novo. Como vocês podem ver, eu fui muito burro. E caí, minha moto ficou. Aí, caralho. Tomei mó capote aí. Aí, camoto. E aqui, quando vocês caírem aqui, é o seguinte. Não faz a merda que o Wendel fez. Aí, ó. Chegando aqui, vocês vão vir nessa parede e vão simplesmente entrar. Já é. Fechou. E já tá na casa do Madraza dele. Peraí. Ô, galera. Como vocês podem ver, aqui tem uma parede. Não dá pra passar pra cozinha. Ali, ó. Dava pra entrar. A gente tava até... É, achando que a gente ia conseguir entrar por aquela parte ali, como vocês podem ver ali. Mas, é... Você caia no limbo. Então, não dava certo. Ó, o Wendel já entrou aqui também. Ô, galera. É, lembrando que... Aqui, ó. Calma aí. Vamos dar uma explorada aqui. Ah, não dá pra subir a escada. Eu vi o vídeo, galera, do Michael Coddy. Mas, ele não conseguiu chegar nessa parte. Como eu já conhecia, é... Alguns bugs aí. Que dava pra entrar apenas de moto. Então, quando tem essas parede, vocês entram com a moto que vai dar. Mas, lembrando, se você descer da moto e voltar pra lá, depois você não consegue pegar a sua moto de novo, ó. Não vai conseguir. Mas, é... Não dá pra dar uma explorada aí. Mas, se seus amigos não conhecerem, já dá pra você dar uma trollada ali, esconder ali dos seus inimigos. Vamos tentar subir aqui de novo, ó. Ai, nossa, não tô conseguindo. Ih, aqui dá pra atravessar, vocês viram. Aqui, ó. Aqui dá pra atravessar. Tem uma sala aqui. Vamos ver ele também. Será que ele dá pra ir? Ai. Ai, caramba. Que susto, velho. Ó, você cai no limbo. Ah, lá. Você é burro, hein. Ó, lá, ó. Tô caindo no limbo. Ai. Nossa, mano. Você é louco. Aí, galera. Como vocês podem adivinhar aí. Os caras vacalharam a gente lá. E tiveram que criar a sensação do bom, gente. Sai fora, homem. Tá caindo no limbo, besta. Vai lá pra você ver. Caiu, ó. Caiu? Vai andando ali. Chega aí, então. Vem cá, então. Não, vai. Vai ali na frente pra você ver. Vou nem ficar aqui. Me falou. Aí, galera. Vamos fazer um teste. Pra ver se dá pra tirar lá fora. Eu tô meio uma passiva. Bem que eu tô vendo. Não tô conseguindo pegar. Tá conseguindo tirar lá fora? Não, não dá. Não dá, não? Pode dar pra atravessar essa parede, ó. Dá, ó. Qual? Essa aqui? Ou, sai fora. Ah, só. Tira atrás. Ah, entendeu. Será que aqui? Ali atravessa. Aqui, ó. Aqui você não consegue passar, mano. Mas se você pegar a moto, você consegue entrar aqui, ó. Só que não dá pra entrar na cozinha. Ó. Ó. Não vou cair no limbo, velho. Caiu. Falei. Galera, podia dar pra dar uma... Podia dar pra subir lá em cima. Subir lá embaixo é meio difícil, né? Podia dar pra subir naquele andar ali. Pra... Pra... Ih, vocês caíram da sessão. Pra... Pra... Dá uma pesquisada ali em cima. E... É... Vê o que tem lá, né? É, parece... Fala. Ô, uma internet de gato suza aí, ó. Tô roubando a internet da igreja. Coitado. Fala, galera. Então, pessoal, é isso aí que eu queria trazer pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa aquele like pra ajudar o marajão na divulgação do canal. Gostou mais ainda? Favorite o vídeo. Isso vai me ajudar muito, beleza, galera? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz. Um grande abraço. E até a próxima. Falou. E até a próxima.